Aérolute, aérolute, uma brusa, duas brusas, três brusas, uma calça com prenda, outra. Onde está que a mãe, onde está que a mãe? Não tem limpa, não tem limpa, não tem limpa. E aí E aí E aí Ai, olha depois Eu sou cego 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 Você é como cega o que vai acontecer? nem consigo levantar já vê se dá certo que luque que luque para o aeroporto voce 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 como vai para o aeroporto amanhã? como vai para o aeroporto? para não pagar o excesso de mala ai minha vida de pobre voce voce